já vai comprar, gente? vai fazer umas parcelinhas de mil? ó, e a proposta a galera vai ficar brava com isso e pouquinho porque aí a ação não vai acontecer, né? vai fazer parcelinha de mil ou não? parcelinha de mil não, mano, vai conversar rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal vim enfadar um pouquinho aqui na garagem vim lavar o conjuntão aqui e mano, Boquinha deu uma... ficou chique, hein, mano? gostou, Boquinha? gostei ele deu umas ofertas aqui em offline aqui que mexeu um pouquinho, viu? ficou chique, hein? mexeu, mas vamos lavar primeiro vamos dar um trato aqui quando a gente vai conversar vou mandar um amigo meu hoje aí pro orçamento fazer um polimento vai fazer pra mim, o amigo do Boquinha vai vir fazer um polimento deixar ela zero semana que vem mano, agora vocês vão ver como é que vai ficar esse conjuntinho só de lavar agora que vocês vão ver ficou chique, hein? agora, ó aproveitar aqui, ó dá o pinhão aí, ó arranca esse bagulho que tá buzinando aí esse bagulho é chato, mano eu, eu, a minha opinião eu já dei pra galera eu não falei pra galera, mas veja o que que você acha, ó pode ter uma... 100 tem problema nenhuma, né mano? porque sabe por que, rapaziada? eu coloquei lá no meio da rua se a calotinha fosse menor ou a roda maior só que a calotinha ela é muito grande, ó olha como é que fica aí, ó ela meio que tira o detalhe da roda, né? 100, fica mais bonito fica? mas é bonito isso aí, lógico olha ele atrás olha lá olha atrás aí, ó tem que tá assim, a zero formadinho, formadinho eu falei 100, o Eric falou 100 todo mundo viu tem que ser 100, mano não dá pra deixar cor eu paguei caro essas calotas que é original nossa, já vou vender já 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 anuncia o bonito verde o mais bonito verde que preto, né? eu gostei bem mais, mano bem mais tá ligado que é o verde da Lamborghini mesmo, né? é o verde Hydra shake-in é isso, vamos jogar plantarinha zero tudo, bora ficou bonito ficou bonito vamos ver lavadinho agora partiu lavar partiu lavar então? é isso, vamos ver O que é o futebol? Nossa, o que é o fete aqui, mano? Ah, o que é o futebol? O que é o futebol? Bom, lavada Lavadinho, limpinho Boquinha, manda a conta pra mim, obrigado Só que... O que quer fazer umas parcelinhas de mil é minha Boquinha tá dando umas propostas aqui, gente Que eu não vou contar ainda pra vocês, mano Eu ajudo você empurrando até Alvesinho, o jet, já fica aí, arranca Ele deu uma proposta que eu não vou falar ainda, mano Não vou falar nesse vídeo, mas Você vai atrapalhar a ação da galera, Boquinha A galera acha outro jet, acha Não, o jet, o Boquinha Falou que ele ficaria só com a Ranger de momento Ah, o jet não Não quer deixar nenhum ir embora, gente Comenta aí, vocês querem que saia a ação Ou deixa Ranger pro Boquinha, gente Deixa lá ir pra umas parcelinhas de mil Bem pronto Vocês nem sabem a parcelinha de mil Que o Michael ofertou pra mim, eu não posso falar Não pode falar ainda, né? Não dá, não Segredo do estado, gente Mas não sei, cara Você tem que apagar uma confusão A ação é mais da hora, eu acho Mas se não quiser fazer a ação nas parcelinhas de mil Eu pego ali, ó E mais do que você ofereceu? É Galera, se eu pudesse falar pra vocês, mano Eu acho que vocês iam falar assim Faz a ação da outra coisa que você vai pegar Mas Fica conversável A parcelinha de mil você tem que saber É A gente tá em suas mãos Vamos ver Você que sabe Um pouquinho arrumou um cara top lá pra falar Mano, mas foto assim Não dá um V8 polimento V8 polimento, mano Olha como tá a caminheta Já tá praticamente zero Mas vocês vão ver, mano É um espelho É Porque assim, quando a gente fez A Nascar falou, ó A gente pintou Fez a secagem lá de uma semaninha Aí eles fizeram um polimento nela Que é o que tá hoje E falou, quando secar mais Você traz pra gente aqui Só que é muito longe a Nascar hoje Daí eles falaram, ó Vamos pede pra alguém fazer aí Daí o Boquinha arrumou Esses caras monstros aí Que fez o GTR do Enato, né? O GTR do Enato é um espelho, mano Mano, vocês já tá aí dentro Eu vi o GTR Mano, ficou Não, é outro carro É um vidro, é um vidro Você olha pro GTR, ficou um vidro E tipo assim, ele suja agora Você só bate uma vinha e já desce Desce a sujeira Porque tem aquele negócio Que escorre e espelhe água, né? Ó, o legal é isso aqui, ó Quando pinta, ó Olhando assim no escuro Fica a pintura da hora Só que quando você olha Com essas lâmpadas aqui O reflexo Sai meio um monte de risquinho Ó, você vê que a lâmpada Amarela aqui, ó Tá vendo a amarela ali em cima? Ela fica tipo meio opuscada E quando faz o polimento Ela vira um espelho mesmo Você não consegue enxergar de efeito Tipo, vira literalmente o espelho mesmo Vira literalmente o espelho mesmo Vira literalmente o espelho Sempre vai aparecer Vamos ver Ó, quando você vai olhar o polimento Você olha os reflexos daquelas duas lâmpadas ali, ó A branca e a amarela A amarela você vê assim E com a luz branca você consegue ver os riscos Tá vendo? Tá vendo? Não sei se na câmera apareceu Ó, aqui na câmera Tá vendo que a luz não tá tão bonitinha Ela tá tipo fofoscada, entendeu? Tipo, a olho nu a gente consegue ver melhor Consegue ver melhor Na câmera dá uma leve... Mano, vocês vão ver como vai ficar isso daqui Vocês vão ver, mano Vai ficar um negócio brilhante Independente se o boquinho vai ficar ou não Vai ser feito trampa, né, bom? Não, tem que ser feito, né? Então, mano E outra Faz aqui dentro também, ó Vai fazer o polimento aqui dentro Porque vai poliar tanto quanto O que você olhar aqui Você tá olhando ali dentro Aqui dentro é mais nítido de ver, né? Que é um... É uma face só aqui, ó Você consegue enxergar melhor essa parte É que a lata aqui também é diferente, né? É Aqui... É uma lata mais brossa Feito pra levar pancada já, né? Exato E aqui você consegue ver que é quase igual, né? Que aqui é uma lata mais lisa aqui E aqui já é uma lata mais brossa aqui em cima Vai ficar só Pabuquinho, eu vou pensar na sua proposta Não vou falar nada agora Vou pensar se eu conto pra galera a proposta mesmo Pensa lá com essa laça Se você achar que vale a pena É, não Vale a pena, vale Mas... Eu queria muito fazer ação disso aqui Então eu não sei Mano, esse conjunto Quem não queria ganhar em conjunto verão? Conjunto férias Vou lançar um novo vídeo pra vocês aí Mostrando certinho depois Independente do nosso negócio aqui ou não Ah, na Gerson, no Jetson, no Engate É... Partiu o rolê Partiu o rolê Mano, é isso Vai estar aqui na garagem Boquinha, tem uns caras fazendo umas artes ali nas motos Olha lá Você vai contar o que você vai fazer na sua BM? Não vai, né? Não, não É outra coisa também Que nós vamos aprontar naquela BM lá Que Boquinha tá com umas artes igual Semana que vem, né? Vai dar um galento, né? Precisa usar mais ela Precisa, mano Deixar ela mais pra rua, né? Deixar mais pra rua Merece, né mano? Tirar os espaçadores Aquela ideia que você tinha falado lá vai ficar massa, mano Se ele fizer vocês vão ver Vai ficar legal também Vai ficar acompanhando Tem muita coisa pra acontecer ainda É, mano É isso Boquinha, obrigado mais uma vez Manda a conta lá pra nós Manda o Pix lá pra eu ir mandar uma vez por mês Uma vez por mês as parcelinhas Olha, rapaz, não sei Não sei E aí, galera? Dá? Parcela de 500 500 500? 10 de 500 Quanto? 10 de 500 Quanto? 10 de 500 Já deu 1.500 Calma que tá indo É porque fechou a Forja, né mano? Mas eu sou a Forja Eu conferi um monte de coisa, né? Mano, dá bom, velho Agora, se você olhando aí Faz o seguinte, galera Editor, solta o videoclipe aí Do jeito que ela tá Hoje aqui Vê o que vocês acham Faço ou não faço? Comenta aqui embaixo Faço rolo com pouquinho Ou faço a ação? Comenta aí Mas já volto Música Música Bom, não vou usar as calotinhas que eu vou fazer aqui Então, galera Definido E agora eu vou chamar o Gustavo Pra ele ver Limpinho agora Que mudou a caminheta Gustavo Vem aqui pra você ver Com o nosso conjunto Ó Não vou usar Então, rapaziada Logo eu vou postar no meu Instagram Tem umas originais Ford Não vou usar Então Só postar no grupo das Ranger Acho que vai ficar assim Na hora, hein? Pô Fui lá no Boquinha Demos um trato Mano, o Boquinha deu uma oferta Eu falei Não posso cantar, galera Ele deu uma oferta pra mim Ele falou o conjunto Depois ele falou da Ranger Quase que eu sei? Quase que eu sei Quase que eu sei Mas não vou Eu acho que a ação vai ser legal pra galera Acho que Vem cá pra você ver como ficou agora É, dá chance pra todo mundo É Quem não quer esse conjunto aí, ó E o Gustavo deu uma ideia, mano Que eu vou falar no outro vídeo Que vai ser o vídeo final da Ranger Falando sobre a ação Mostrando todos os detalhes Mas e aí O que você achou, mano? Pô, eu tava com o Jet também pra mim? Lavei o Jet E o produto do Boquinhoso lá É um produto bom, mano Meio que já insera Olha que um pouco Brilhando tudo Agora é só o conjunto Se liga nesse conjunto, mano Olha só, velho Que conjunto, mano Fala a verdade Só lavou? Só lavou, velho Donilo 33 ajudou Mano Que conjunto pra se incomodar Jetsk e Turma Uma Ranger, mano Nossa senhora Que mais? Que falta aí? Pra quem não tem dor de cabeça É um prédio É, ó galera Isso daqui pra quem não tem dor de cabeça Pode arrumar duas De uma vez só Comprando a ação Que a gente vai fazer lá É brincadeiras à parte Mas Nós vivem sem essas coisas Olha que conjuntinho, mano Vocês vão ver essa caminhete polida Olha só como tá agora Imagina só polido e cristalizado isso aí Espelhamento Então é isso, rapaziada Lavada Pronta pro próximo vídeo da ação Você vai comprar? Com certeza Quantos números você compraria? Vamos ter uma ideia agora Quantos números? Qual é o valor? Qual é o valor? Vai ser mais pra baixo Uma Coca-Cola Que você deixar por tomar na semana No dia Você vai comprar um número Eu tô dizendo Pra quem comprar mais números Vai ser até cinco provável Vai ter um algum bom Ah, eu vou soltar o bônus Mais números vai ganhar piques Vai ser um monte Ah, então Tô na expectativa já Cara Assim Fácil Pô, mano Quem não queria ganhar isso aí Eu não vou nem falar muito Nesse vídeo Eu não vou nem estar olhando muito não Aqui ó Aqui é o seguinte Como vai ser tudo certinho Tudo pela Tudo bonitinho Pela Federal Legalizado Aqui qualquer um pode comprar Qualquer um pode ter sorte Então A gente vai soltar isso aí já Eu vou fazer o próximo vídeo pra vocês Então mostrando Detalhando da caminhonete Tem muita gente ainda que tá pegando O trem ainda em movimento Sobre o jet Sobre a caminhonete E aí vocês vão ver Vai ficar linda mesmo Aquele Primeiramente aquele Eu nunca vi daquela cor Que é a range exclusiva Então é isso Já vai deixando o like Se inscreve E o próximo vídeo Vou pensar essa noite Com carinho Vou trocar ideia com pouquinho Mas eu acho Eu tô com 80% Que eu não vou fazer esse negócio não Porque realmente Eu tô doido pra fazer essa ação Pra vocês desse conjunto aí Então próximo vídeo Vamos falar sobre tudo Esses detalhes aí Tamo junto Deixa o like Comenta bastante Valeu Tchau obrigado Tchau Tchau Tchau